Música Muito bom dia, são oito horas mais um minuto, oito horas mais um minuto está começando depois do café, o rádio jornal onde Montes Claros é notícia, hoje trazendo as principais informações do que acontece em Montes Claros no Brasil e no mundo, vamos falar principalmente sobre esse assunto, sobre a senhora idosa de 66 anos que foi encontrada morta ontem dentro da casa em Montes Claros, vamos falar também sobre esse golpe milionário e quase milionário Montes, não, bilionário, Montes Clarence que era o cabeça, diz que ele falava para a turma que ia ganhar na loteria, né Irmã? É brincadeira, Montes Claros, redação, é um problema sério, viu? Estamos recebendo aqui o nosso querido convidado, o professor Jorgino Jorge de Souza Neto Exato Ah, você tem que, você tem, porque é o seguinte, vem o, vem o Jorgino Jorge de Souza Vem a trilogia, né? Vem o Júnior Neto, aí você tem que fazer, eu tenho que tudo, para não falar errado, né? Muito bom dia, obrigado pela sua presença aqui, eu gosto quando você vem, porque são sempre novidades boas e a gente precisa sempre ter notícias boas Bom dia, Nailã, bom dia, Mazola, bom dia aos ouvintes internautas, eu aprendi com o Mazola Isso, isso Eu sou um ouvintes internauta assíduo do programa, né? Bacana, bacana Então, é um prazer estar aqui, podendo bater um papo com vocês Tá certo, então Bom, nós vamos falar então, apenas fazer uma análise aqui sobre os factuais, as notícias que acontecem, uma idosa de 66 anos, conhecida como Dona Elvira, né? Inclusive, já atuou como diretora da escola Aristides Porto, né? Ela foi encontrada morta dentro de uma casa no bairro Santa Rita, em Montes Claros, ontem O suspeito foi identificado, mas ainda não foi localizado Segundo informações da Polícia Militar, a vítima saiu na parte da manhã para verificar o andamento de uma obra nos imóveis dela Um pintor havia sido contratado por uma imobiliária e seria responsável por executar um serviço no local Ele foi o principal suspeito do crime porque, segundo as câmeras de segurança, ele foi visto às 10 da manhã saindo no carro da vítima, né? A filha da mulher, um filho, né? Aliás, estranhou, né? Que ela estava demorando retornar Foi até a obra e encontrou o corpo da mãe envolvido em panos e sacos plásticos dentro de um dos quartos do imóvel, né? Durante as buscas, os policiais encontraram o celular da vítima com uma moradora de rua Contou que teve relações sexuais com um homem em um motel e que recebeu aparelho como pagamento Ainda disse que outra mulher esteve no mesmo lugar que eles teriam permanecido juntos até por volta das 20 horas O carro foi recuperado mas o autor ainda não foi encontrado O principal suspeito é conhecido como Marquinhos, né? Marquinhos, né? Então, lamentável que isso ocorra mas ocorreu, né, Mazola? É, nas próximas horas aí a polícia deve elucidar aí o que aconteceu, né? É, não deve estar muito longe, né? Um cerco já deve estar sendo feito Agora, cerco feito longe ou perto A vida não volta mais, exatamente A senhora idosa morreu de maneira trágica, né? Então, realmente, o mundo cão está muito complicado E ali bem próximo até a nossa região ali, né? Que eu acho que a rua da obra, onde eu fui encontrada é a Boa Vontade ali que a rua, se não estou equivocado aquela atrás da Multiplano, né? Acho que a Multiplano atrás da Boa Vontade Isso, isso, isso Tem a Pastor Raimundo, que acho que é da Igreja Assembleia de Deus Aí vem a Boa Vontade, que é aquela que é bem íngreme mesmo E aí vem a Multiplano Você sabe onde fica ali? Sim, sim Pois é, então Eu morei na Multiplano Eu ia falar isso, você morou lá perto Eu morei na Multiplano, pertinho ali É muito triste, né, Gilles? Muito É, a gente vê a sociedade cada vez mais atiçando aí o seu lado Para levar o quê? Um celular, né? Para levar um celular, de repente algum dinheiro que ela poderia ter E o carro aí só pegou e acabou indo ainda a curtir com o carro dela ainda, né? Pois acabou indo para motel e tal E largando o carro em algum lugar aí Exatamente Sim Não, eu assim, acho que a sociedade cada vez mais desigual Provoca esses arrubos aí de maldade, de vilania, né? É uma pena que no Brasil a gente não consiga resolver esse problema secular aí Que é da desigualdade social Muito complicado, né, Gilles? Assim, uma coisa leva a outra sempre, né? Não, sem dúvida Uma coisa leva a outra Ô, gente Pois é Foi preso, né? A gente viu a reportagem do Fantástico aí, né? Um homem acusado de dar um golpe milionário a cerca de 4 mil investidores Marcel Marfra Bicalho 34 anos Operava um esquema aí Que se baseava no aliciamento de pessoas com o intuito de fazer investimentos Para obter lucros acima da média do mercado Ainda segundo a Polícia Civil As investigações duraram 4 meses Ele foi preso lá no resort em Porto Seguro Adotou uma empresa que se chamava Como é que é? Matos Perdi aqui o nome da empresa Mas É Então A notícia já foi dada A famosa pirâmide, né? Exatamente O cara era de Montes Claros Exatamente A famosa pirâmide Estava no resort da Bahia Isso Falava até para a família Que os ganhos dele Era de Tinha ganho na loteria Tinha ganho na mega cena Isso E vivia uma vida aí de marajá Aí as custas de Até diz na Irlanda Que no momento da prisão dele Quando ele achou até Que era alguém que ele Que né Que se via e tal E quando ele ficou sabendo que era polícia Ele ficou até aliviado Ele assim, ufa, ainda bem que é a polícia Então são Olha 4 mil investidores Né Agora veja bem Eu quero me ater a isso aqui Quero comentar de gênero também Né Aliciamento de pessoas Com o intuito de fazer investimentos Para obter lucros Acima Da média de mercado Aquela coisa né Irlanda Quem cai nesse É mais olho grande do que ele A grande verdade é essa A história A velha história do golpe do bilhete premiado Né Gino Tem gente que ainda cai ainda Dinheiro Dinheiro não vem fácil É esse é o detalhe Eu não quero de forma nenhuma Concordar Vitimizar Exato Eles são cúmplices Digamos assim Não tem vítima na história Mas o grande X da questão É que 90% desses golpes Né Ocorre normalmente Em quem quer obter um lucro maior Do que o que E ele E ele Agia de um De um subterfúgio Que era Nos primeiros meses Retornar o lucro Né Exato Alto né Com juro alto Então por exemplo A pessoa investia 5 mil No mês seguinte Recebia 700 mil Exatamente Aí o que O que Masval falou Pegava os 700 mil Opa Ganhei 200 mil no mês Então Vou reinvestir Quando chegava no momento Ele Captava todo o dinheiro Ele alimentava a ganância Né Do investidor É isso Ele alimentava E num determinado momento Depois de todo o investimento Então assim Na verdade Quem ganhava muito Era ele Claro Era ele Só o topo da piranha Exatamente Então realmente É muito ruim Mas Enfim Serve de alerta Para que a gente entenda Né Que Se a esmola é muita Não tem dinheiro fácil É Tem que desconfiar Gente Não adianta Como eu falei É quem que vai vender Bilhetes premiados Igual Esse golpe Que é mais velho Do que E muita gente Ainda cai ainda E por aí vai É isso aí Muito bem São 8 horas 9 minutos Agora Vamos falar de coisa boa Nós estamos recebendo aqui O professor Giorgino Júnior Você começou bem É E depois A gente cambrou Encheu o balde É o seguinte Pai deve estar aqui Eu vou mudar Exatamente Exatamente Eu vou mudar Nós estamos recebendo Gino Neto Pronto Mas Não podemos deixar de falar Do seu pai Alguém já te falou Que você está a cara dele Você falou Você tem falado isso Gente Não é possível Um negócio desse É a barba Não Não Mas Teve um dia Não sei se você fez isso Não sei se você pôs o boné Ah foi de propósito Foi sacanagem Ficou muito parecido Foi sacanagem Você está doido Você viu essa foto? Vi Você viu? No dia que ele colocou Aquela bonha é dele Então Aí eu olhei e falei assim Isso é sacanagem da pessoa Mas tudo bem Mas ali Mostrou que realmente Agora só uma pergunta Que você fala também Que eu me pareço muito E você é parecido com o seu pai? Não Não Eu sou parecido com a minha mãe Você também parece muito Eu sou parecido com a minha mãe Eu lembro Vem a sua foto do seu pai Exatamente Não Meu pai era o seguinte Meu pai era alto Negro Mais esguio Bem marrecinho Não Esguio no sentido De ser alto E longe lindo E lógico Coisa bem feita Ali Não Não há possibilidade Para ver Gino É o seguinte A gente tem que saber Das limitações Mas eu digo assim Ele era uma pessoa Corporalmente falando Ele tinha o biotipo de jogador De futebol Exatamente Exatamente E minha mãe baixinha Baixinha E na Irlanda também Gino Até no futebol Ele puxou a mãe O talento do pai Não foi pra ele É sacanagem De vocês dois É o seguinte Eu não investi O maior lateral da história De meus pares Aí a comparação Ela é ingrata É parecida com o que fazem comigo também No sentido dele ser escritor Artista Também não chega perto Você tem Talvez Até não tem o DNA Totalmente Agora não tem nada Mas a comparação é sempre muito cruel Não é duro O negócio é isso Mas pra tudo Põe uma pesada responsabilidade Até entrar nessa nossa área De esporte e de futebol Realmente as comparações Queria comparar o filho Com o pai Romarinho A gente tem vários exemplos Eu achei engraçado uma vez Porque assim Eu adotei o sobrenome Barbosa E aí Na Irlanda Cleiton Barbosa E aí um dia Meu pai se chamava Nilson Dias da Silva Sim Né E aí Ligou uma pessoa Pra Rádio Terra E falou assim Deixa eu Deixa eu falar com você Você é filho de Nilson Mesmo ou é adotado? Eu adotado Já deu com a voz Eu falei Eu posso ser adotado também Mas é porque Minha mãe Não que eu saiba Exatamente Minha Maria José Barbosa Silva Eu preferi Agora a comparação Mais Não vou dizer nem cruel não Mas a mais interessante De todas Foi do Edinho com o Pelé O fato dele ter que pro gol Sim Filho e jogadores Talvez do mesmo nível Ou até acima do que ele E o Djalminha Também Que foi É O Djalminha Era um craque Mas quem viu O pai dele O pai dele jogar Diz que era As posições As posições eram diferentes Exatamente O pai dele Era um defensor Ele é um meio Mas dizem que o pai Era também elegante Pois é gente Minha posição com o pai Era diferente Eles jogaram Eu não Bom Gino Vamos lá Vamos falar São três assuntos Importantíssimos Você demora Aliás Gino Agora está Tal Fez uma cirurgia Como é o nome da cirurgia? Bariátrica A mesma que eu fiz Pois é E tal Vocês agora vão competir Vocês vão competir Com vocês Demorou Estava se recuperando Mas voltou com três Informações Sensacionais Primeiro eu gostaria De falar aí Sobre O Observatório Do Futebol E do Torcer Assim que eu já participei De eventos Enfim De situações promovidas Pelo Observatório Que completou um ano Agora E eu gostaria Que você dissesse Para a gente Sobre o andamento Desse projeto Sensacional Sim Vamos lá O Observatório Do Futebol Do Torcer Você participou ali Do embrião Da proposta Exatamente A ideia É ter Na universidade Na Unimontes Um núcleo De estudos Sobre futebol E torcida Então o Observatório Vem com esse propósito De agregar No seu interior Possibilidades De investigações Acerca do futebol E do torcer E Montes Claros Tem essa lacuna Porque A gente tem o futebol Com fases Bastante Distintas Aí Então A determinados momentos O futebol Está bastante Evidente Depois 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 dá uma caída Enfim O fato da gente Não ter o time Profissional Há um tempo Também Mas o Amador Vaziane Rural Conseguem Mobilizar Alguma paixão Afora O fato De que Montes Claros Mesmo não tendo Tipo profissional É muito Vocacionado ao futebol As pessoas São aficionadas Torcem Adorosamente Para os seus clubes Verdade Ou locais Ou A nível nacional Enfim É uma cidade Que o futebol Mobiliza muito As pessoas Então A gente entendia Que havia Essa necessidade Mesmo De voltar O olhar Da academia Para esse objeto Social Que assim Nas últimas duas décadas Cresceu muito No país O estudo Sobre futebol Mas aqui Em Montes Claros A gente ainda Tinha essa lacuna Então a ideia Do observatório É essa A gente tem Uma série De projetos De extensão De pesquisa E de estudo E dentro Desses projetos A gente envolve Alguns acadêmicos Outros professores Coordenadores Eu não sou o único Tenho aí o professor Doutor Ideoniso Meirelles Que é da filosofia É um cruzeirense E um atleticante Professor Danilo Barcelos Que é da literatura Também doutor Ambos Com interesse No futebol E que somam Lá no observatório Com as nossas ideias Mas então Está dois a um De coordenador Está dois a um De coordenador Estão deixando bem claro De dois a um Para o lado alvinegro Para o lado mais importante Da coisa Ô Gino Nesse um ano O que você poderia destacar Vamos lá A gente tem dois projetos De extensão Que funcionaram De maneira piloto Nesse um ano E agora vão ser Institucionalizados Que é o podcast Do observatório Que é uma gravação De áudio Que fica disponibilizada Na web E aí A gente já gravou Dois programas Piloto O primeiro tratava Sobre futebol E homofobia A gente teve como Convidado do podcast O professor Rafael Baione E o segundo programa Que foi No meio do ano Agora Junho e julho Ele tratou Sobre a rivalidade Cruzeiro e Atlético Que foi um programa Bem bacana também A gente teve como Convidado o professor Rogério Otton Que defendeu Na dissertação De mestrado dele A história da rivalidade Palestra e Atlético Entre 21 e 42 A gente aproveitou Para começar por ele E falar sobre Essa rivalidade De maneira geral E agora Vai ter a gravação Do terceiro podcast Agora em agosto Do terceiro programa De podcast Que é sobre Futebol feminino No Brasil E a ideia É que a gente faça Em média Um podcast por mês A partir de agora Tem um outro projeto A extensão Que é o Cinefoot Que é uma vez por mês A gente vai passar Um filme Na universidade Aberto a toda a comunidade Não só a comunidade acadêmica Mas a comunidade em geral A gente vai divulgar Nas redes sociais Quem tiver interesse Pode seguir O Observatório do Futebol No Instagram No Facebook A gente tem lá Nas redes sociais A página Do Observatório E lá a gente divulga Então esses eventos O Cinefoot É mais um projeto Que também funcionava De forma piloto E agora a gente também Deve institucionalizar ele Tornar um projeto De extensão oficial Da universidade Então nós teríamos O Cinefoot E nós teríamos O podcast Como extensão Como extensão Como pesquisa A gente tem um projeto De iniciação científica Que se encerrou agora Que é o que a gente conversou Que é a continuidade Daquela pesquisa Sobre a história Do futebol de Montes Claros Pegando um período Aí Posterior Nós já temos Só para poder Antenar e sintonizar Aqui O nosso Teleinternauta Nós já temos Um material Já pronto Já tem uma primeira fase Dessa pesquisa Exato Que é o livro A história do futebol E também As notícias Até 1936 A gente pega Essa primeira fase Vai da fundação Do que a gente entende Que é o primeiro clube De futebol da cidade Que é o Mineiro Futebol Clube Que é fundado Em novembro de 16 2 de novembro de 1916 E vai até 1936 A gente pega As duas primeiras décadas Do futebol Da cidade Para mostrar Como o futebol Foi se constituindo Nesse período Do mineiro Até ali A década de 30 Que é quando o futebol A gente entende Que o futebol E a torcida Na cidade Já estava Bastante Constituído Porque a gente tem Essa primeira fase De futebol É muito precária A gente tem O Mineiro e o América Constituindo A primeira rivalidade No início dos anos 20 O América é de 17 Então fica ali Mineiro e América Até 23 Aí eles acabam Meio que se fundem E aí formam O grande clube Da década de 20 Que é o único Que é o Montes Claros Futebol Clube Os jogos eram entre Entre eles Entre eles Montes Claros Azul e vermelho Eles dividiam assim E o Montes Claros Vai ali até o começo De 30 Atravessa a década De 20 toda Como Eu não diria Nem o principal clube Mas o único mesmo A gente não encontra Registro De outros clubes De futebol Na década de 20 É interessante É interessante observar Que a formação Dos clubes Mineiro E América Remontam muito Ao que existia Na capital de referência Ou seja Os dois grandes clubes Os nomes são Similares Exato Você tem os dois principais clubes Em 1916 e 1917 Era o Atlético Mineiro Isso Porque a gente acha Todo mundo chama o Atlético De Atlético Mas o nome do Atlético É Mineiro Clube Atlético É uma designação genérica Clube Atlético Alguma coisa Isso No caso Mineiro Tanto que a imprensa A sul-americana A sul-americana Chama de Mineiro Exatamente Que é o nome mesmo Do clube A gente parava a pensar Verdade No Brasil A gente começou a chamar Esses clubes atléticos De Atlético Exatamente Atlético Paranaense Isso Mas E o América Que era o grande Clube da capital Nesse período Já começando O DECA Exato Porque o Atlético Ele é campeão O Mineiro Na capital Ele é o primeiro campeão Mineiro Em 15 E depois o América Deslanche De 16 Até 25 25 Isso Ele vai ser campeão Dez vezes seguido Da cidade E aí aqui em Montes Claros Parece que eles Então repetem Essa Já eram clubes Bastante Famosos Exato Seguindo também As tendências da capital É Sensacional Essa pesquisa É bacana Porque mostra Esse primeiro movimento Do futebol Na cidade E aí a gente Você falou das pesquisas Do observatório E uma delas Que foi concluída Agora ao final Do primeiro ano É a retomada Dessa pesquisa Que a gente É uma pesquisa longitudinal Nela tem fases Então a gente quer pegar De 20 em 20 anos Até pegar o centenário Do futebol Na cidade Um grande registro Eu vou ter que chamar O intervalo Mas aí nós vamos Voltar Deste ponto Para frente Para fechar O observatório Do futebol Do torcer Com essas novidades E passar Para As novas descobertas A pesquisa coletiva E assim Você está ouvindo Depois do café O rádio jornal Onde Montes Claros É notícia Muito bem Estamos de volta 8h25 Vamos mandar um abraço Aqui para a galera Que está na sintonia Olha Quem está mandando Um abraço Aqui E diz que Essa semana Já estaremos Trazendo aqui No nosso programa A direção Da ACI É a nossa companheira Nágila Almeida Nágila Almeida Sempre participando É amiga do Facebook Sempre assistindo Aí sempre Dando Curtindo As nossas lives Aí sempre ligada Isso Mandar um abraço Aqui para o João Carlos Lopes Mendes Um abraço Para o Adson Júnior E a galera Que está aqui Nos acompanhando Pelo canal 20 Tá certo? Então um abraço Para eles Um abraço Para todo mundo É isso aí Senhor Gino Neto Vamos lá Então nós paramos Na questão De que Foi concluído Este material Que ia até 1936 E aí? Aí o observatório Então assumiu Essa tarefa De dar continuidade A pesquisa Em períodos De 20 anos Então a gente concluiu A coleta das fontes Dessa etapa Que é de 37 A 57 Coincidentemente Pega Encerra ali No centenário De Montes Claros De Montes Claros E aí a gente Então está trabalhando Essas fontes Por isso eu até Te acionei Por várias Novidades Porque é óbvio Que as fontes Vão mostrar Uma série de questões E já é um período Que a cidade As pessoas ainda Lembram bem Verdade Início de 50 Verdade Verdade Está vivo ainda Para muitas pessoas E a gente consegue Ver nas fontes Uma série de correções Históricas Isso é que é importante Porque no imaginário social Através das falas As pessoas vão lembrar Muito do que viveram Mas nem sempre Isso corresponde A representação histórica Que é o que está ali Infelizmente Em Montes Claros A gente tem um problema De pesquisa documental Dos clubes Não existem documentos Atas de fundação Então a gente trabalha Muito com periódicos Que são os jornais Mas assim Os jornais A gente consegue reconstituir Através de jornais Uma narrativa Bastante próxima Da realidade Até porque a realidade Em si São verdades As representações São várias Mas os jornais Eles permitem Na verdade o jornal Que na época Era o Gazeta do Norte Nesse período Aliás nós tivemos Muitos registros Do Gazeta do Norte No primeiro livro Na primeira obra É A gente começa Essa primeira obra Com o jornal Montes Claros As notícias sobre Mineiro A América Estão no Montes Claros ainda E logo depois Ali na década de 20 Já é o Gazeta E aí vai até 36 E dando sequência E aí entre 37 e 57 Então a gente localiza Uma história muito rica Bem mais rica Do que esse primeiro movimento O primeiro movimento É importante Porque vai gerar Esse segundo Exato Mas é uma história Com já bastante Bastante clubes Fundados Um campeonato Pujante Com muitas equipes Participando Diferentemente Da outra fase Uma rivalidade Que começa a se constituir A gente pega o nascedor Da rivalidade Cacimira Teneu Isso é bem bacana Muito Final de 40 Início de 50 Essa rivalidade Ela nasce Vamos dizer assim E ao longo de 50 60 Ela se torna Aí ela ganha Cada canto De Montes Claros Até hoje É sem dúvida A principal e grande Rivalidade clubística De Montes Claros E aí sobre as verdades históricas A gente vai encontrando Algumas coisas Que a gente Consegue perceber Que se distanciam Um pouco Do imaginário social Entendi Então Uma delas Por exemplo A gente pode dizer Que a gente vai derrubando Algumas tradições É Termina derrubando É isso Uma delas Que nos chamou Bastante atenção É sobre a data De fundação Do Ateneu Por exemplo A data oficial Que o clube Até hoje trata É 1º de maio De 47 E aí os registros Periódicos Eles vão nos mostrar Uma outra história Assim Na verdade Não dá pra dizer Que é um equívoco Eu liguei pro Cássio Pra falar Que hoje É o presidente Do Ateneu E a gente conversou Sobre isso A gente não tem Como eu estava falando Não tem uma ata De fundação Mostra o 1º de maio De 47 Não tem um documento Oficial do clube Essa data Veio de algum Aí a gente Começa a construir Foi um cara feriado 1º de maio Vamos aproveitar aqui Agora o que é bacana Disso é que motiva O pesquisador Os pesquisadores Somos eu e mais Dois acadêmicos Isso nos motiva A buscar A origem Sim A gente até está escrevendo Sobre isso agora Sobre essas mudanças De nome do Ateneu Que são bastante interessantes Nasce com o Padre Osmar Esporte Clube Padre Osmar Então a gente consegue Localizar a origem Do Esporte Clube Padre Osmar Em 41 Em 1941 Em 41 A gente acha uma notícia Assim Falando de um jogo Preliminar Entre os ginasianos Entre um combinado Dos ginasianos Chamado Padre Osmar Ainda não era o Esporte Clube Padre Osmar Mas ali Nascia Porque quatro meses depois A gente já vê Esporte Clube Padre Osmar Entendi Então esse combinado De nascer Porque o colégio de Ocesano Ali onde hoje é O supermercado Na Coronel Pratos Sim O colégio de Ocesano Era ali Exatamente O colégio de Ocesano Tinha Não vou dizer que é elite Mas as famílias Mais abastadas da cidade Alguns garotos Ou saiam para estudar Na capital Ou em outras cidades Ou estudavam ali No de Ocesano Era um colégio Católico E tal Tradicional Tradicional E ali Esses garotos De Ocesanos Chamados de Ginasianos Eles Aí a história do Padre Osmar É bacana Que é um padre Muito vocacionado Ao esporte Ele se torna Presidente da AMEA Eu não sei se ele é fundador Mas ele se torna Presidente da AMEA Que é Associação Montes Clarense De Estudos e Atletismo Então Totalmente Tego de basquete da praça É um cara muito voltado Ao esporte O Padre Osmar Osmar Novais E o E o Padre Osmar Então ele incentiva Ele era professor do colégio E tal E os garotos Então Hominageiam o Padre Osmar Dando o nome Colocando o nome Dele ao time Depois ele vai para Pernambuco E essa homenagem Fica constituída Como Padre Osmar Então em 41 Então em 41 Você tem esse Padre Osmar Que se torna um time Razoavelmente conhecido Embora de garotos E tal Aparece bastante Disputos Campeonatos locais E tal Aí que vem a questão Da data 47 Que a gente acha Que é isso Eu liguei Para o irmão Do João Rebello O Dr. Roberto Rebello E ele informa Que isso é uma coisa Que não está nos jornais E por isso que é importante O João Rebello Ele falece Precocemente Em 47 1947 E aí Ele A gente Ele não sabe Precisar a data Da morte do João Rebello Mas ele fala Que é no início do ano Provavelmente em março Então essa data De maio de 47 A gente já sabe Que a mudança Do nome Padre Osmar Para João Rebello É uma homenagem Ao João Rebello Que era jogador Sim E um dos fundadores Do Padre Osmar Do Padre Osmar Então quando ele morre Eles mudam o nome Para homenagear O João Rebello Provavelmente essa data De 1 de maio de 47 Trata-se dessa Homenagem Dessa mudança de nome É uma homenagem Ao João Rebello Ele morre logo ali Ele morre em março Em março Então ali Elias define Logo depois A próxima data A gente não tem um documento Dizendo isso Da data Mas provavelmente é isso A história é muito clara Provavelmente é isso É muito lógica É muito lógica Tem um sentido Agora de todo modo Não é a data Oficial Exatamente A não ser que a gente Conside que o Padre Osmar Foi extinto E um outro clube Foi fundado em 1 de maio de 57 Pode ser também isso E aí E de João Rebello Para Ateneu Que é uma outra história Porque tem um Ateneu Anterior Que é de 36 a 42 Pouca gente sabe desse Ateneu Exatamente Até você já comentou Sobre isso Que era o menos futebolístico Que era o menos futebolístico E mais esportivo Esporte especializado O Ateneu O Ateneu com o TH Ele se atendeu E agora O João Rebello Para Ateneu A gente consegue ver A mudança do nome Mas não consegue saber O porquê do nome Ateneu Certo A gente não acha A explicação do nome Ateneu Entendo E também a gente não sabe Por que muda A gente tem aí Algumas Lendas urbanas Que falam Que a família Rebello Teria solicitado Ao clube Que mudasse o nome Porque a rivalidade Com o Vera Cruz Já estava muito grande E aí havia ofensas Da torcida A família De João Rebello Ofensas totais E aí não estava pegando bem Só que isso não está registrado Em lugar nenhum Então a gente não considera Isso como Como fonte Mas o fato é que Quando o João Rebello Inaugura o seu estádio Ele muda o nome Em 54 Ele muda o nome Para Ateneu E coloca Transfere o nome João Rebello Para o seu estádio Ah tá Isso em 1954 Agora deixa eu fazer Um questionamento aqui Tudo bem Se Coloca-se a data De fundação Do Ateneu 1º de maio De 1947 E os ginasianos Se registram Em 41 É Se a S.A. registra Em 41 Né É Sendo que Dentro de todo Folclore Se diz que o Ateneu Era Padre Osmar Na sua fundação Eu entendo Que talvez Essa data Precisa ser revista Ele precisa ser revista Porque o Padre Osmar Funcionou 5 anos no mínimo É de 41 a 47 Seis anos Seis anos Então aí Acho que é uma Grande Questão Que pode ser levantada É algo análogo Similar ao Cruzeiro Com o Palestra Exatamente Você tem o Palestra Itália Ali E em 42 Em função da segunda guerra Muda o nome Na verdade muda de nome Duas vezes Pouca gente sabe disso A primeira Eu sabia É Mas cada tentativa De nome Isso é muito interessante O Palestra Itália Quando ele se vê Obrigado a mudar o nome Ele coloca primeiro Palestra Mineiro E joga um jogo Com o Palestra Mineiro Ele tenta preservar O Palestra Porque foi mais Em função da guerra Em função da guerra Então ele tenta Preservar o Palestra Tenta Coloca o Palestra Mineiro Mas aí Perde E o nome Palestra Também não é bem vindo E tal Depois eles mudam Para Ipiranga Com Com Y Ipiranga Ipiranga E E é interessante Porque a gente vê Que a tentativa de mudança Do nome do Palestra Para o novo nome Todas estão Muito vinculadas A ícones nacionais De brasilidade Então o Rio Ipiranga Que está no hino nacional Verdade Só que aí O que acontece Perde para o Atlético De 4 a 0 Também não deu certo Aí o presidente O nome não deu certo E aí Cruzeiro Que também está no hino nacional Que é o Cruzeiro do Sul Visto aqui Então E aí Na tentativa mesmo De descolar Da colônia italiana E aproximar Da Do Brasil Do Brasil Era quase um recado Então por exemplo O Cruzeiro vai comemorar Seu centenário Em 2021 Não vai ser em 2042 Exatamente Então a mesma coisa Que a gente entende Que o Ateneu Ele nasce em 1941 Com o Padre Osmar No nosso entendimento Pois é Então aí É uma coisa A ser levantada E analisada Porque o Ateneu Daqui a pouco Vai completar Em 2021 Ele completaria 80 anos Eles estão completando Aniversários Equivocadamente Exatamente Agora Gino Quando se fala assim Rivalidade Geralmente quando se fala Nas rivalidades E tal Tem muita Digamos assim Saída de um Para a fundação do outro E tal Aqui em Montes Claros Teve isso Com o Ateneu e o Cacimiro De sair Ah Saiu do Cacimiro Para fundar o Ateneu E coisa desse tipo Assim É Você fala de pessoas De pessoas Isso é interessante Porque geralmente As rivalidades Se criam assim São dissidentes Que saem de um Para fundar o outro O José Maria Mello Talvez seja o maior Exemplo Ele chega para jogar No Ateneu Exatamente No João Rebelo ainda Exatamente E em 1952 Ele vai para o Cacimiro E se torna Um grande jogador Do Cacimiro A família Da diretoria Do Cacimiro E tal Mas ele é Tinha essa coisa De ele ter migrado Ele e o irmão Se não me engano Zé Maria Mello E João Mello E João Mello Isso Eles passam pelos dois Mas vários Em Montes Claros É muito interessante Se você pegar Os grandes jogadores De Montes Claros Eles jogaram nos dois Nos dois Isso é interessante Dificilmente você tem um Que se firma Em apenas um Eu vou citar Dois jogadores Que não atuaram Nos dois Eu vou colocar Seu Didi Canivete Que começou E até hoje Só veste a blusa Do Ateneu E não aceita Vestir outra blusa Ela até pediu Para poder Outra Numa época Em que meu pai Mudou de time Inclusive Muita gente mudou Ele não mudou E pai não jogou No Ateneu Mas é Muito por falta De oportunidade Mesmo no caso De pai No caso do seu Didi Não Era por pertencimento Exatamente E até hoje Você encontra ele na rua Ostentando a camisa Ele não aceita Vestir outra camisa Ele não aceita Eu encontrei com ele Ele falou assim Eu sou um atleta Que vou morrer Com essa camisa Denarte também Você jogou no Ateneu Não Denarte Jogou no Cacimiro Jogou no Cacimiro É que ele fala Se não tem nada Ele fala até que O sogro dele é Cacimiro Seu pai aparece muito Nas pesquisas agora Só para deixar registrado Agora começa Esse período de Meio de 50 Ele já começa a aparecer Tá certo então Gino Então vamos Fechando aí Sobre Esse é um dado Importantíssimo Que você trouxe Para a gente aqui Que vai valer Um registro No jornal também Falando sobre Essa questão Da data mesmo Isso nos chamou a atenção Então podemos dizer Então que o Ateneu É Gato Também É Gato É Gato Pronto Resumindo Ateneu é Gato Quem participou Quem está participando Das pesquisas Essa pesquisa Ela é um projeto De iniciação científica Já concluiu Concluiu agora Então ela vira obra Quando? Então a gente agora A gente está vendo O que vai virar Um artigo Um livro Alguma coisa nesse sentido A gente já está escrevendo Em duas frentes São dois acadêmicos Mas é muita informação É muito informação É muito informação Pois é Por isso que a gente está A gente está escrevendo Em duas frentes Uma é essa questão Do 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 Ateneu Com o Casimiro Aí Porque o Casimiro Também é Vera Cruz Isso Tem história bem rica Também E aí a gente está escrevendo Um nascedor da rivalidade É uma frente Que a gente está Assumindo aí De escrita E a outra É sobre os estádios Muito bem Do Francisco Guimarães Até o João Rebello Que isso para a gente Também não chamou a atenção Essa coisa do estádio Aqui Na cidade Inclusive saber Que o Campo da União Praticamente foi O primeiro Oficioso É isso Mas sem dúvida é É o primeiro estádio Assim da cidade É o Francisco Guimarães Conhecido como Campo da União Campo da União Estádio Francisco Guimarães Estádio Francisco Guimarães Tem previsão De Desse material Ser disponibilizado ao público Tem previsão? Tem Assim Na verdade A publicidade Das fontes Ela se dá mesmo Através de Publicações Artigo, livro Então Eu queria muito um livro Mas Hoje em dia Publicar livro Está É o curso Uma tarefa Hercule Então deixa eu dar um pitaco Aí Deixa eu dar um pitaco Assim E aí você fica Totalmente à vontade Para poder me contestar De todas as formas Um ebook não vale? Vale A gente pode escrever Por exemplo Cada uma dessas frentes Que a gente está assumindo A escrita Pode ser um capítulo Seria um capítulo do livro Exatamente Mas pode ser A gente vai ver As possibilidades De publicação digital No caso do ebook Sim Ou impressa mesmo Eu tenho lido Eu te falei Que eu voltei Voltei agora Para a minha anterior Religião Estou muito Atuante E eu achei muito interessante O fato de que A gente faz uma pesquisa Muito grande Dentro da nossa Proposta E todo o material Que a gente recebe Recebe tudo digital Para depois Receber esse material Impresso Dependendo Às vezes nem recebe Então eu acho Que o material digital Hoje é uma grande saída Principalmente em relação A custo Não, Gino? É É uma possibilidade Agora sim Você tem o custo também De Tornar isso Expandido A parte protocolar Ou a questão De registro Na verdade é de registro A não ser que seja uma obra Sem registro O que é ruim De todo o outro Vocês não vão fazer isso O ideal seria Um ISBN SSN Alguma coisa nesse sentido Para dar Há que haver um peso Porque Há que haver uma autoridade Inclusive o risco De plágio A gente fica garantido Nesse sentido Não, entendi E há um custo Há um custo Que não é alto Nesse sentido É o que o Mazal falou O custo Por exemplo De um ISBN Não é alto O que é alto É você criar um canal De 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 divulgação Disso De tornar isso Abrangente Porque com os livros A gente tem uma facilidade Um pouco maior O livro Porque aí a gente coloca Nas livrarias O livro impresso Ou envia Para as pessoas Por correio E tal Agora No caso do ebook Se não me engano Para as pessoas Para eu poder mandar um ebook Para o Mazal Ele tem que Não é grátis Entendi A não ser que a gente Pague uma Meu Deus do céu Uma taxa Para poder Por exemplo Você tem tantos exemplares Para poder Mandar Repassar É Agora assim Tem possibilidades A gente pode fazer Uma espécie de apostila Digital Sim Aí é mais simples Sim 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 A própria Unimontes Pode fazer isso Aí não teria custo nenhum Para a gente No caso A Unimontes faria Uma espécie de catálogo E também transformar Isso tudo Também Como você já organizou Muitas Numa exposição E tal Uma coisa assim Também interessante Seria bacana É legal Assim Essa ideia De trazer as fontes Os jornais Para as pessoas Lerem E tal Até para confrontar Essa coisa assim Porque muita gente fala Hoje Futebol Era assim E tal E é bacana ver como era Ou pelo menos Como os jornais registravam Isso pode ser publicizado A ideia melhor Talvez Uma exposição Seria ótimo Mas um livro de catálogo Também A gente fez isso Que são só os registros Periódicos Para quem é jornalista Sim É muito bacana Porque não é um livro De leitura É um livro de consulta De consulta É Mas eu vou querer o impresso Porque na minha estante Eu tenho dois livros E principalmente o primeiro E não vai dar Para poder não ter o segundo Mas ainda tem que colocar Não vai dar Para colocar o É muito claro É como até a gente Estava falando É a questão da trilogia Começou Tem que ter a continuidade Da história Gente Eu vou chamar o intervalo Na volta Nós vamos falar Sobre a pesquisa coletiva Sobre torcidas É E vamos fechar Com Hoje tem Atlético Falou sobre um presente Então Hoje tem Atlético O Gino não vai querer saber Desse assunto Não É tão bom Sobre o Atlético O Gino não quer saber Você está ouvindo Depois do café O Rádio Jornal Onde Montes Claros É notícia Muito bem São oito horas quarenta e nove minutos A gente de volta aqui Tem que mandar Tem que mandar O alô Para o pessoal Que está ligado Aqui com a gente Então Deixa eu mandar um alô Para o Kesley Veloso Mandar um alô Para o Lawson Nordielli Mandar um alô Para o Alessandro E mandar um alô Também para o Luiz Henrique O Luiz Henrique Está em Januária E está conferindo o programa Nesse momento Pela internet Bom, minha irmã Só rapidinho Uma notícia triste Que o caso Que andou Sendo muito citado Nas redes sociais Uma menina Que estava doente Ana Lívia Colocando Aqui as pessoas Já colocando Que ela não resistiu Ela veio a falecer Nessa madrugada Infelizmente Só deixa aí Então o consolo A toda a família Os amigos A todo mundo Que se solidarizou Veio a prestar Solidariedade Nesse tempo Com doação de sangue E tal Mas a menina Não resistiu E faleceu também Mas infelizmente A menina Veio a óbito Nessa madrugada Lamentável Bom Vamos concluir Só o nosso O nosso Assunto Aqui nós temos Nós vamos ter então Uma pesquisa coletiva Sobre torcedas É mais um É É mais um Na verdade Essa é a primeira pesquisa Coletiva do Observatório Porque a pesquisa Sobre história Do futebol musical É uma pesquisa De iniciação científica E mais dois acadêmicos Essa é uma pesquisa Que vai abranger Todo Todo o grupo E é uma pesquisa Diagnóstica É uma primeira etapa Porque a pesquisa Diagnóstica Ela levanta dados Para a gente poder Depois escrever Sobre E nasce dessa questão Que a gente estava Até discutindo Sobre Ah, o Montes Claros Tem muito cruzeirense O norte de Minas Tem o interior De Minas Tem mais cruzeirense Que atleta de canto No GFUT Lá em Belo Horizonte Na UFMG Quando eu estudei Essa era uma questão Que as pessoas comentavam A capital Ela tem muito atleticano E o cruzeiro conseguiu Capilarizar a torcida No interior E tal E a questão Os motivos disso Mas antes de tudo A gente precisa saber O quanto isso é verdade Se é mesmo Então a pesquisa Ela vai ser uma pesquisa Bastante interessante Porque ela vai Percorrer Todas as regiões Da cidade Nós pegamos Um mapeamento De seis grandes regiões Sete grandes regiões Do censo 2010 E nós vamos aplicar 5% da população Da cidade Que é um dado São 20 mil Formulários Que vão ser É muito mais Que o Ibope Por exemplo O Ibope trabalha com Às vezes o Ibope É uma margem de erro De dois para cima De dois para baixo Trabalha com 3 mil Verdade Amostragem de 3 mil Nós vamos fazer Uma amostragem Estratificada De 20 mil Então vai ser Uma coisa bem próxima Proporcional Aos habitantes Por região Então por exemplo A Esplanada Tem 90 mil habitantes Então lá vai ser Mais formulário Do que o centro Que tem 48 mil Então o número De formulários Ela é proporcional E é um formulário Simples Nós vamos Estratificar em 3 dados Que é Sexo Idade e renda E que time torce Por exemplo Quando a gente passar lá Na casa do Mazó Vai ter Figueirense Exatamente Vai ter Vai ter um 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 Figueirense Lá na pesquisa Quando você A gente bater na porta Da cara do Mazó Mas a ideia É tentar mensurar As torcidas Da cidade Flamengo Atlético Cruzeiro Enfim Estratificar por Sexo Idade e renda E aí a gente A partir disso A gente vê O que é verdade Se tem muito mais Um time do que outro Se em determinada Faixa de renda A torcida Pende mais Para uma ou para outra Então nós teremos Pela primeira vez Dados oficiais Oficiais Então tem uma curiosidade Assim Lá tem Florianópolis Tirando o Havaí Figueirense Eu entendo que a maior Torcida é a do Vasco Tem muito Vasco E aqui Montes Claves Tirando o Cruzeiro Você tem pelo menos Uma ideia de qual Seria a maior Torcida Provavelmente o Flamengo Eu vejo muito Corintiano Tem também O Palmeiras Também cresceu Isso você falou Vai dar muito O time do Rio de Janeiro Na verdade Montes Claves Ela está em uma Região Geográfica Atípica Doida Completamente maluca Porque se você Pega a Zona da Mata Mineira Os torcedores Pendem para o time do Rio Isso Mais do que a Atlético Cruzeiro Verdade Você pegava só Os de fora Aquela região toda ali Torce muito para Flamengo Vasco, Botafogo Se você pegar Triângulo Mineiro E sul de Minas Torce muito para São Paulo Vai para Corinthians São Paulo, Palmeiras Por proximidade geográfica Exatamente Montes Claves A proximidade geográfica Seria o Nordeste Mais para a Bahia E não tem uma influência Grande aqui De mídia E tal De grandes clubes aqui Então A tendência que houve Em Montes Claros Foi de migrar O pertencimento público Para a capital Mesmo Que é a Atlético Cruzeiro Mas no Nordeste Brasileiro Você tem um time Do Rio Em função da Rádio Nacional Da Rádio Globo Na década de 50 e 60 E já tem estudos que mostram isso Que são a segunda maior torcida Sempre no Nordeste Dos times do Rio Exatamente E eu acho que em Montes Claros Pode ter algum reflexo Respingou Respingou Pouco Porque de fato Cruzeiro Atlético Vão centralizar Até a América Tem alguns torcedores Da América Os mais velhos Jairson Dias Jairson Dias é um ícone americano Mas a gente vai deixar Aquele tatecista Ramos também é americano A gente vai deixar Uma quantidade de americanos Assim Razoável Razoável Bom Gino E quando começa a pesquisa A gente está passando Pelo comitê de ética Da universidade agora Entrando no comitê Porque a gente precisa Ter o parecer de ética Para aplicar E aí a gente Vai montar Então essas visitas Por duplas Duplas de pesquisadores Que vão percorrer A gente vai eleger Os bairros mais populosos Estratificando E aí eles vão percorrer Determinadas ruas Desse bairro Para cumprir O número de formato Que tem que ser aplicado Isso deve acontecer A partir de setembro A partir do próximo mês A partir do próximo mês Daqui uns 20 dias Sensacional Professor Gino Neto Mais uma vez De instalo Três notícias Só fazer um Claro Convite aí Para uma parceria A gente está com a ideia O observatório também De até o final do ano Montar um festival De camisas de time A gente quer fazer Uma exposição Um grande varal Convidar as pessoas Que tem times Que tem camisas de times Esses times Nacionais Tudo Ou vale o local Não, não Tudo Tudo É um grande festival De camisas Vamos colaborar Com a camisa do Figueirense Sua há 15 anos Como o programa de vocês Tem bastante audiência Então já dizer Que quando tiver o festival Já montado A gente vai recorrer Para vocês convidarem As pessoas A levar a camisa Para lá Você é o nosso Grande parceiro Que pode ter certeza Absoluta E vai estar Sempre à vontade Para poder trazer Isso Maravilha E o Dr. Danilo Que está Chancelando esse negócio Maravilha Estamos juntos Dr. Danilo Cantos Bom dia Bom dia Você não abre o microfone Do chefe É a última vez Que você faz isso Mas é um prazer Tê-lo aqui conosco E hoje Você veio trazer Para a gente Um pouco Da política nacional Do Dr. Danilo Pois é Como cidadão E com a experiência De vida que eu tenho Eu acho que eu tenho A obrigação De contribuir um pouquinho Por isso Eu vou até Vir aqui mais vezes É verdade É Porque Comentar né Porque A verdade Na imprensa Quase nunca aparece A imprensa nacional É Vamos dizer a verdade Bem prostituída Então nós vamos fazer Esse contraponto aí Eu sei o que puder As tuas ordens Tá certo Hoje Hoje a sua indignação Especificamente É contra quem Ou contra quem Olha Minha indignação Se eu fosse falar aqui Das coisas que me indignam Nesse Brasil Seria uma Eu ficarei Aqui uma hora Vários programas É A mais recente É essa tentativa De passar uma lei De abuso de autoridade O congresso Aquilo é um puteiro Aquilo pra mim É uma Aquilo é democracia Deus que me livre Da democracia Eu acho que O congresso nacional É composto Da gente De mais baixa estirpe É uma coisa Impressionante O sujeito Não tem profissão Nenhuma Tem nada É filho de alguém Entra lá Então ele É uma celebridade Espontânea Da internet Ele cai lá dentro É um negócio Assim Eu acho que Mas Esse congresso aí Com o presidente Um tal de Rodrigo Maia Que nunca trabalhou na vida Não conseguiu Não tem um diploma Universitário O outro presidente do Senado Também nunca teve emprego Na vida Nunca Não tem um diploma Universitário Eles não conseguiram ser Nada na vida Mas conseguiram ser Presidente Da Câmara E do Senado Federal Estão propondo Essa lei aí Que eu sou a favor Quase sempre De conter os abusos Claro Embora os abusos No Brasil Não adianta Por lei não Porque Quem mais comete Abuso no Brasil O juiz É o Gilmar Mendes E tem 36 pedidos De impeachment Lá no Senado O Senado Como é aquele Pulteiro Eles não tem corretor Mas nenhuma providência Contra o Gilmar Mendes Então não é por falta De lei não É por falta De atuação É por falta De gente séria Que as coisas Não acontecem no Brasil Entendeu Porque o Gilmar Mendes É uma excrescência O sujeito Ele No Supremo Ele abriu Estaurou um inquérito Um inquérito Para apurar O policial Que pôs algema No Sérgio Cabral Vê se pode rapaz Então Quem instaura inquérito É a polícia Gente Tem um artigo No regimento Do Supremo Que fala Que o Supremo Pode instalar inquérito Para fatos acontecidos Dentro do Supremo Mas a algema Do Sérgio Cabral Foi lá no Rio de Janeiro Então Ele abusou Ele usurpou O poder No entanto Ele não vai responder Por abuso De autoridade Então não adianta O que nós temos Que fazer no Brasil É fazer as coisas funcionarem Nós ficamos Fazendo por lei A lei tem E tem muito boas Agora Com um Congresso Desse Com um Supremo Desse Não vai funcionar nunca Aí agora Vai punir os juízes Se o juiz Se o policial Vai pôr o juiz O policial Promotor Se o policial Pôr uma algema Uma algema Num figurão Aí O negócio Agora O Gilmar É uma criatura Doentia Porque ele é capaz De se revoltar Fica extremamente revoltado Quando põe a algema Lá no Dantas No Sérgio Cabral Agora Quando ele vê a polícia Dando 80 tiros Num carro De um trabalhador Você não vê Gilmar Na imprensa Reclamar De excesso Para a polícia Vocês viram O Gilmar Mendes Falar do excesso Da polícia Nos 80 tiros No carro Do trabalhador Eu não acompanhei Morre gente Na favela De bala perdida O Gilmar Nunca apareceu Na imprensa Para reclamar Do excesso Da polícia Essa semana No Rio foi demais Até É só prender Um figurão Que veio Gilmar Falar Que o Brasil É um país Que não tem Civilidade Agora doutor Me permita Uma consideração Breve Assim Da sua fala Concordando Já com ela No sentido De que Quando você fala Do congresso Do congresso Da câmara Do senado Infelizmente A nossa democracia Representativa E esse nome Representativo Ele é bastante Ilustrativo Nesse caso Ele é reflexo Da sociedade brasileira Então a nossa Democracia representativa Quem está ali É fruto De uma história Social Brasileira De 500 anos E que é isso mesmo Quem A elite Que se incomoda Ou seja Está representada Ali Nos seus interesses Nas suas ambições Essa questão Que você falou Dos ídolos Espontâneos Que surgem Isso A história brasileira Ela mostra Que infelizmente A nossa cultura Ela é empobrecida E aí a representação Que o povo vai ter As classes também Você vê Você vê a bancada A bancada disso A bancada daquilo A bancada da bola A bancada da bala Você só representa Os interesses Mas eu acho Com todo respeito Que o pessoal Não nos representa Eu não acho Que isso seja A representação Autêntica Do povo brasileiro Se você pegar A estrutura Do povo brasileiro O Roberto da Mata Vai dizer isso Ou outros antropólogos Vai dizer isso O próprio Darcy Ribeiro Quer dizer Infelizmente A democracia representativa Quem elege Quem os coloca lá Enfim São os interesses Que os mobilizam A questão religiosa A questão ruralista A questão Que você falou Das bancadas Então assim Eu concordo Em gênio número grau Com essa questão De que a gente É muito mal representado Mas eu acho Que a gente É muito mal representado Em função De uma construção social Muito Que acho Que vai demorar Muito tempo Para a gente chegar Num nível De cultura E de entendimento De representatividade Agora é porque Indiretamente Acaba sendo até Culpa nossa Quando a gente Até por Uma palhaçada Vai lá e vota Num cara Como um Tiririca Você deve saber Dessa pesquisa Que acho que 80% dos brasileiros Não se lembra Quem votou Mas eu acho Que isso é uma questão É porque a política Ficou uma política Muito profissional Então na sociedade Tem gente muito boa Mas as pessoas boas Não vão entrar Numa coisa Mafiosa Não são representadas Então na verdade A política Foi relegada A uma coisa De mafioso Sim Mas isso Desde sempre No Brasil Infelizmente Então é o seguinte Por exemplo Um sujeito Com a experiência De vida Igual eu tenho Que eu não Preciso De nada Nem de ninguém Eu não vou Me candidato Eu não sou um idiota Fazer papel de otário Negra Fazer parte Daquele jogo Ridículo Agora Mas nós temos Que fazer alguma coisa Nós temos Que fazer alguma coisa Eu acho Que a gente tem A primeira coisa A fazer É parar de votar Em política profissional Eu por exemplo Na última eleição Muita gente me criticou Falou Mas você é um sujeito Inconsciente Anulou seu voto É lógico Eu vou anular Que eu voto Com todo respeito Eu vou votar no PT E vou votar no Bolsonaro O cara falou Mas eu sempre Falei com ele Meu amigo Seguinte Se você não tiver Mulher boa para casar Você casa Com a menos ruim Exato Entendeu Eu quero um Quando não tem gente boa Eu prefiro deixar de votar Mas tem que começar a fazer isso Deixar de votar Entendeu Eu votei para várias pessoas E hoje Seria bom se o voto fosse facultativo Facultativo É Você vai lá e não vota Você vai lá e anula Entendeu Eu não acho que seria a solução Você não Eu gostaria muito que fosse Para eu não ter que sair Dequilo Não Porque votar nessas condições Está ficando deprimente Você votar Agora Nós temos que Prestar atenção Mas é bom a gente ver E rever os amigos Na azul É Você rever aquele erro Agora Nós temos que Lá no local Da mão Para o povo Conversa ali Tem gente Só vê no dia da eleição Eu só vou Na escola É igual o velório Tem gente que só vê no velório Aquele primo Agora o Brasil tem que tomar cuidado com a coisa O Brasil tem que tomar cuidado com a coisa Porque depois dessas últimas eleições Que se reinventou essa coisa de esquerda e direita Tem gente falando que é de direita Não sabe nem o que é de direita Eu também não sei não Vou te falar a verdade Que eu já pensei nisso Mas eu falo Eu falo do meu nobre amigo Que ser de esquerda Porque é uma coisa É quase assim de família O Jorginho Júnior era declaradamente Sempre foi Então é uma coisa assim É Mas o coronel Jorginho já era Tá bom É Da família do meio para frente Do meio para frente Mas esquerdismo Esquerdismo como o Lênin falou É uma doença Na verdade a origem esquerda e direita Está na revolução francesa Os acobinos e gerundinos Quem sentava a direita e a esquerda Eram mais progressistas Ou mais chamados liberais Mas enfim Isso Eu concordo com o doutor Danilo Que hoje no Brasil Quem fala direita e esquerda Não tem a menor noção do que está dizendo É verdade É Gente nosso horário Está estourando Não estourou Já foi há tempo Mas como quem está falando É o dono É o dono Ele que manda Vamos cortar ele Alguém vai cortar ele Você só dá um respingo aí Sobre a parte de hoje Hoje é Atlético E o Laico Itá Pela Sul-Americana Hoje eu fui amanhecer Atlético é quem? Laico Itá Correia da Colômbia Colômbia é meu Deus Lá na padaria de meia Quando eu fui comprar pão Eu vi o torcedor atleticano Falando que menos de três Ele nem comemora Nem comemora Isso é tão perigoso Porque na fase Da Pé Libertadores Nós sofremos com isso Exatamente Não E a Corinthians e Tolima Foi a faca Que ali foi Com o Ronaldo Exatamente Ali foi Naquela Já a gente foi levar Além mundial de clubes O Inter com o Mazen Exato O Atlético O Atlético Com o Raja O Raja Casablanca No amor de Deus Não soubesse Então o Atlético De logo mais Deve ver um time titular Um time que já está Na boca do torcedor Clayton Patrick Igor Rabelo Rever e Fabio Santos Jair voltando Elias Vina e Casares Na frente Tchará e Ricardo Oliveira O Atlético Não deve fugir muito disso Hoje As nove e meia da noite Vamos ver Tem o gol qualificado Então é bom Que o Atlético Faça um bom resultado Ou que de preferência Não toma gol Se for um empate Zero a zero Mas como eu falei Os atleticanos Estão dizendo Que menos de De três Nem comemoram Nem todos Eu não falei nada Você falou isso Não Agora Deixa eu puxar a saca aqui Doutor Danilo Rogério Senna agora vai Rogério Senna agora vai Eu acho que o Cruzeiro Quando eu falei Cruzeiro não estava em crise Aquilo é uma bobagem Ah tá certo Agora na Irlanda Então que o Gino Que é um historiador E tal Hoje Que ele até Citou o Figueiredo Hoje O futebol brasileiro Pode entrar para a história Que a gente pode ter Um W Eu ia te comentar isso A gente ia ter um W E é interessante Só lá não foram pagos Nada Não foram pagos Hoje Ontem à noite O Antônio Lopes Que recém tinha chego Para ser diretor de futebol Já Já uma zona Brackeada Já foi embora Antônio Lopes E será Será que vamos ter Um W ou não Seria Que chinês É o jogo com Cuiabá Com Cuiabá Lá na Arena Pantanal Figueiredo Esse é o time de Mazola Lá de Santa Catarina Mas foi bom você perguntar Que time é esse E já você falando Também até do Cuiabá Mais um fato interessante Até de clubes E tal Que nesse final de semana A gente teve lá o Brusque Do interior de Santa Catarina Campeão brasileiro Da Série B Contra o Cuiabá Mas falando que só tinha Mais a Flamenguista E Vascaína Vai variar Concedor do Cuiabá Vai variar Do Cuiabá Não do Manaus Do Manaus E do Brusque Era complicado Gente olha Muito obrigado Gino Obrigado pela sua presença Volto sempre Então as ordens aí sempre Tá certo então Doutor Danilo Muito obrigado Obrigado Tá certo Placar um placar Eu vou no 3 a 0 Lá do meu amigo da padaria Não acho que vai ser um 2 a 0 2 a 0 Eu vou no 3 a 0 Da padaria também 3 a 0 também Você tá animado Mas tá bom Gente ó Amanhã a gente Nós estaremos de volta A gente estaremos Aí eu seria demitido Sumaramente Do Doutor Danilo Nós estaremos de volta amanhã Tchau